Voltando com o segundo bloco do nosso bate-papo com meu amigo Paulo da Vector Persianas, vamos falar de parcerias, vamos falar de projetos, vamos falar agora sobre 2020. No primeiro bloco falamos de história, falamos de, demos um exemplo do que aconteceu depois da reforma e é interessante a gente só, para concluir o primeiro bloco, Paulo, para você que está pegando o segundo bloco andando, o resultado do foco, o resultado da dedicação acaba sendo esse reconhecimento mundial da Vector Persianas Campo Grande. Sem dúvida, não tem outro, não tem como mensurar diferente disso. Eu acho assim, você tendo foco, o nome já disse foco e é importante ter foco em tudo que se faz. Aquele exemplo que você deu do casamento, ter foco no casamento, na vida pessoal, na vida profissional, é a mesma coisa que você estava dizendo, né, Dijan? Eu preciso focar na Hunter Douglas, a Vector é Hunter Douglas e vice-versa, para ter um resultado melhor. Na corrida é assim também, né, eu não consigo ser um corredor de curta distância e ter sucesso como um corredor de longa distância. Ou eu faço a maratona, sou um corredor, como que eu falo, de longa distância, especialista nisso, ou eu sou de 100 metros. 100 metros rasos que é outro, é um foco também, muda totalmente. Eu consigo ser um corredor, não. Não tem jeito? Não. Então, por isso a gente é, Hunter Douglas é Vector Persianas desde sempre. Exatamente. Show, só para a gente exemplificar isso, estava na cabeça. Parceria Núcleo Dasme, o que é um Núcleo Dasme para Vector Persianas? Como é que a gente transforma isso? Por que é bom a Vector Persianas estar dentro do Dasme, dentro do núcleo, para os profissionais, Paulo? O Núcleo Dasme é uma entidade... Para quem não sabe, né? É um núcleo de decoração do Mato Grosso do Sul, que está presente aqui há mais de 10 anos. Nós estamos desde o início... Bota 10 anos, hoje ele está tranquilo. E é uma entidade onde reúne empresas de vários segmentos para ter o melhor para o cliente e para os profissionais. Legal. Hoje, Dijan, qualquer empresa de decoração, vamos falar porque é daquilo que eu entendo um pouco, depende diretamente do cliente e de um profissional de decoração. Ou seja, nós temos dois clientes. O cliente 1, que é o nosso parceiro... O parceiro. O parceiro. Desculpa. Não, sim. E normalmente, ou quase sempre, nós temos o profissional de decoração, que é o designer... Isso é bom ou é ruim, Paulo? É muito bom. Ótimo, já vem mastigado. Eu sempre digo, infeliz do cliente que vai fazer uma obra, uma reforma e ele vai só. Às vezes dá certo, mas na grande maioria, dá errado. Mas aquela visão, eu vou economizar, não preciso do arquiteto. Eu ouvi isso muito na época de Bratinho. Na época de Bratinho, eu falo, ai meu Deus do céu, vai dar problema. Me perdoe o que eu vou falar aqui, mas é uma economia burra. É. Sabe por quê? Não que de repente com o profissional não possa vir a ter um problema. Nós somos passíveis de problema sempre. Todos, todos. Mas o importante é que todos sejam resolvidos. Você como profissional, quando você pensa em trocar uma porta, ele já tem quem vai trocar, qual porta ele vai pôr, qual a melhor, qual a não deve ser colocada, cortina. Qual a cortina que ele vai colocar motorizada, manual? Por quê? Blackout, translúcida. Ou seja, e nós clientes normais, digamos assim, você fica de pés e mão atada e de repente você compra alguma coisa, vamos dizer assim, barata e ela torna-se cara. Por quê? Porque você comprou errado, né? Não é uma obrigatoriedade, você tem que obrigatoriamente, eu sempre falava isso também na Embratinho, você tem que obrigatoriamente ter um profissional de arquitetura, mas vai facilitar muito a sua vida. Facilita muito. Eu diria o seguinte, Paulo, quanto custa o seu tempo? Perfeito. Porque nós estamos falando em tempo. Em tempo é dinheiro. É dinheiro. Você parar, ir na loja, ver o profissional, achar um instalador de qualquer coisa hoje. Vai procurar um encanador, marceneiro, sei lá, eletricista e isso é tempo. Perfeito. E a probabilidade de erro também é a margem de erro gigantesca. Uma margem muito grande. Vai instalar uma curtinha, uma persiana, você, não, lá na loja tal vende, está muito mais barato. Então, compra, instala e vê se ficou bom o resultado, se é o mesmo resultado. Então, essa é a diferença do arquitetura, de ter o profissional parceiro. Perfeitamente. Quando a gente tem o núcleo, a gente está no núcleo da ASME há muitos anos e essa é uma parceria voltada principalmente para o arquiteto, para dar esse ponto profissional. Essa parceria, ela envolve conhecimento técnico, a gente promove palestras, premiações e isso cresce o profissional juntamente com as empresas participantes. E onde vai dar o resultado final positivo? No cliente. Por quê? Uma pessoa bem treinada, uma pessoa bem capacitada, uma pessoa com conhecimentos que o ASME agrega aos profissionais e a nós empresários, por isso o resultado final só vai ser cada vez mais positivo e melhor para o cliente final, que é o que nós visamos, nós empresa, nós ASME e o próprio profissional de decoração. Ele tem o seu cliente e nós somos o cliente fornecedor ou vice-versa. Ou parceiro, né? Parceiro, exatamente. E principalmente, hoje, se eu entrar dentro da Vector, ou entrou no site, peguei o telefone, liguei na Vector, eu tenho hoje uma equipe de vendas à disposição. Perfeito. Se eu precisar fazer um orçamento sem compromisso, se eu precisar que vá lá na minha, venha aqui no escritório, vá na minha casa fazer, tirar medida. Isso tudo não precisa ter um profissional necessariamente. Necessariamente não. Não precisa. Você vai ser atendido do mesmo jeito, com a mesma qualidade. Sem sombra de Deus. É só para a gente deixar claro. É claro que no nosso contato, nós sempre perguntamos se ele tem um profissional. Por quê? De repente, o Dijan vai lá na loja ou solicita um orçamento e ele tem um profissional envolvido. Ele chega e fala, eu quero uma cortina preta. O profissional fala, não, é branca. Por quê? Porque o Dijan gosta da cor preta, mas no contexto da sua decoração... O preto não vai ficar legal, né? E aí o profissional, ele já vai mencionar o produto mais correto possível. Aí, nesse caso, nós já mantemos contato com o profissional imediatamente e vamos facilitar a vida do Dijan. E tem aquela história também do... Lá em Goiás, na minha terra, a gente falava ornar, né? Ornar. Ornar, mas não vai ornar. O arquiteto, o profissional arquiteto, o design de interior, ou todos eles ligados a esse ramo, eles conseguem enxergar algo que a gente não enxerga. Eu, que não trabalho na área, você não tem essa facilidade de ver o projeto pronto, né? Então, a gente, pô, mas eu gosto muito, vamos colocar a cortina preta também, que não tem problema, não vai fazer diferença nenhuma. Faz toda a diferença. Você tem que ver um contexto na decoração. Porque a gente não consegue enxergar isso a mais. Então, só voltando, por exemplo, a essa pergunta que você fez sobre solicitar um orçamento, seja profissional, seja cliente final, ele ligou na Vector, nós vamos atendê-lo, agendar, dia e hora, é muito importante a gente mencionar isso. O respeito ao cliente, seja ele profissional de decoração ou cliente final, se você marcar uma hora, essa hora tem que ser respeitada e a gente procura respeitar em 100% esse quesito. Mas é bom ser respeitado em ambas as partes, né, Paulo? Perfeitamente. Então, assim, mesmo como fornecedor que somos ou cliente que somos, nós também gostamos de quando você, quando nós somos clientes, a gente gosta de ser atendido no horário. Mas a regra não é clara quando você está do outro lado, né? Por exemplo, eu como fornecedor agendo com o cliente ou você agenda com o cliente. Você para toda uma agenda para atendê-lo naquele determinado, de 8 às 9, das 9 às 10. Então, é tudo cronometrado hoje em dia, né? Então, é importante que o cliente tenha essa visão também de agendar com você e atender no horário, né? Exato, exato. É uma questão de educação, não é uma questão, né? Assim, não tem como falar outra coisa, né? É educação, respeito, porque marcou, eu costumo dizer, marcou, está marcado. Marcou, está marcado. Então, não tem desculpa. E se tiver algum problema que pode acontecer? Para isso, hoje, celular, WhatsApp, a comunicação, ela é imediata. Avisa na hora, aconteceu um problema que podemos alterar, mas de preferência que seja. Mas avise antes do horário marcado. Beleza, para a gente finalizar esse bloco, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, rapidamente, como é que é formada a nossa equipe hoje? A gente tem o que lá? Três posições de atendimento? Perfeito. É isso? Três posições de atendimento. Que ficam dentro da loja, elas não saem da loja, como é que funciona isso lá? Não, elas ficam internas. Isso a gente chama de receptivo, né? Receptivo, perfeito. Porque se você foi atendido pelo telefone, ou após feito as medidas, você vai procurar determinada pessoa. Se você chegar na loja e essa pessoa não estiver, vai ser realmente uma pequena confusão, ou grande confusão, porque você não vai saber com quem falar, a pessoa não vai estar ao par da tua situação, do teu orçamento. E não corremos o risco de chegar lá e não ter nenhum vendedor, porque eles estão na rua, por exemplo, atendendo. Perfeitamente, perfeitamente. Ou seja, você tem o atendimento lá, o horário comercial, o tempo todo. O horário comercial, em todo ele. Fechado. Gostaria de fechar nesse tema, só para a gente entender como é que funciona o atendimento da Vector Persianas. Voltamos no próximo bloco para falar de Casa Cor, Projetos 2020, que eu falei que a gente ia falar agora, misturou tudo, mas enfim, é um bate-papo. Voltamos no terceiro e último bloco com o Vector Persianas, aqui no Café com Negócios TV e no podcast para você. Ainda. Tenta. Legenda por Sônia Ruberti